O presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, comentou nesta quinta-feira a reeleição do colega americano Barack Obama. O líder iraniano aproveitou o Fórum Mundial de Bali para pedir mudanças ao governo dos Estados Unidos. Quem vem ou sai, quem perde ou ganha, não importa. O que tem de acontecer é uma mudança no comportamento e na política internacional deles. Menos de 50% da população votaram na eleição. Se um referendo justo fosse realizado nos Estados Unidos, tenho certeza de que o povo não concordaria com as ações militares no Iraque e no Afeganistão. Apesar das críticas de Ahmadinejad, uma análise publicada no site do Ministério Iraniano da Inteligência diz que a posição da administração americana de Barack Obama sobre o Irã é diferente da de Israel e até mais flexível do que a de países europeus. Uma visão contrária à retórica habitual do regime iraniano. Obrigado. Obrigado.